Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, rapaz, decidi então fazer mais um dos vídeos mais populares aqui do canal, né? Talvez aquele vídeo que ajude mais o pessoal aí a se organizar nas aquisições ou se não se organizar nas leituras, que é um guia de leitura e vou trazer aqui hoje um guia de leitura muito especial pra mim, que é o guia de leitura Hellblazer da Vértigo. Mas, antes de começar, quero dizer aí que finalmente temos aí o vencedor de Desafio Infinito, cara. Essa ediçãozinha aqui vai viajar até Brasília para as mãos do José Eduardo, cara. Pois é, esse sortudão tá levando aí essa saga maravilhosa do Jim Starlin, cara, George Paris, material finíssimo. E só pra adicionar aqui, rapaz, a Panini já anunciou a última parte da trilogia, que é a Cruzada Infinita, já tá em pré-venda tanto na Amazon quanto na Saraiva. E só lembrando que todos os materiais que eu mencionar aqui estarão na descrição dele. Então, caso você se interesse por um destes materiais e queira contribuir aqui com o canal do Hater, mas, sincero, tá aí o linkzinho pra vocês. E hoje, cara, foi um dia, assim, que eu não esperava muito dele, saca? Só que daí tá rolando a Comic Con nesse momento. E eu estou gravando esse vídeo no sábado, velho. Então saíram hoje dois traders de dois filmes que, sinceramente, eu não tava esperando muita coisa não, moço. E eu tô falando de Shazam e de Aquaman. Pois é, cara. Então, aproveitando aí, vou trazer mais uma dica do Hater aqui pro canalzinho. E é o seguinte, hoje, em especial, dedicado a esses traders, rapaz, eu vou falar que eu fiquei contente porque eu não tava esperando absolutamente nada. Nada de Shazam, nada de Aquaman. Mas, cara, eu consegui enxergar, sim, um potencial bastante interessante pros dois filmes que são bem distintos um do outro. Mas, cara, eu fiquei contente até, sabe? Depois de tudo que a DC desenvolveu aí nos cinemas, talvez agora seja um momento definitivo de ficar mais tranquila, de fazer filmes focados naquilo que precisa. E, pelo que mostrou nos traders, está muito fiel aos quadrinhos. Em específico, as excepcionais, cara. E isso eu falo sem medo, que é simplesmente magnífico. A fase do Shazam e do Aquaman pelos 9.52. Então, a dica do Hater hoje tá aqui. Shazam com uma palavra mágica, que é o Jeff Jones, junto com o Gary Frank. Onde a gente pode encontrar eles atualmente? Seria lá no Doomsday Clock, né? O relógio do Apocalipse aí, envolvendo o universo de Watchmen, junto com o Rebirth. E, cara, essa dupla aqui faz coisas incríveis. E tá aqui um material, baita material, que eu recomendo demais. E o filme tá puxando muito dessa fonte aqui. O que eu acho uma excelente opção, já que é um material muito bom de verdade. Tanto na arte do Gary Frank, que eu me amarro, quanto o roteiro do Jeff Jones, cara. Ele consegue aqui fazer uma origem muito legal e que revitalizou o Shazam pros tempos de hoje. Tanto que tá saindo um filme aí inspirado, principalmente nessa HQ. Essa edição está meio esgotadinha aí, né? Nas lojas online nacionais. Mas, no link da descrição, está aí a edição gringa, em capa cartão, tá? Essa aqui que saiu pela Panini, né? Dos 9.52. É capa dura. E, olha, esse trailer do Aquaman, realmente, eu assisti várias vezes, cara. Porque, cada vez que eu assistia, vinha algum detalhe diferente e daí me deixava mais animado, sabe? Então, cara, eu tô impressionado que eu fiquei animado com o trailer do Aquaman com Jason Momoa, velho. Então, porra, realmente, eu acho que dessa vez vai. Dessa vez vai. E tá aqui Aquaman, do Jeff Jones e, cara, Ivan Reis, mano. Ivan Reis, que desenha demais da conta. E é muito lindo ver esse material aqui dos 9.52, que é o Profudezas, os outros e a morte de um rei, velho. Esse aqui encerra a fase do Jones pelo Aquaman aqui nos 9.52. Aqui no meio, nós temos o Trono de Atlântida, né? Entre essas edições aqui. Só que eu não comprei o da Panini, né? Por quê? Eu tinha comprado a edição importada do Trono de Atlântida. E, no final do ano, vai sair uma edição Omribus, com as 25 edições da fase do Jones aí, junto com Ivan Reis. E, no finalzinho, né, quem assume é o talentosíssimo Paul Pelletier. Então, cara, é um material que eu quero demais, em formato Omribus. E é sensacional, velho. Esse merece estar na sua estante. Então, tá aí no link da descrição a pré-venda pro dia 18 de dezembro de 2018, desse material simplesmente incrível. E que o filme lá pelo trailer, cara, tá bebendo exatamente dessa fonte aqui. O que é, mais uma vez, um ponto muito positivo aí pros filmes novos da DC. Ah, e lembrando, tá, que caso você decida fazer uma pré-venda dessa edição Omribus do Aquaman, você só vai pagar em dezembro, velho, quando te enviarem esse material, né? Então, você compra agora, em julho, e vai pagar só em dezembro. Então, é um bom prazo pra você juntar uma graninha pro material que vale muito a pena, tá bom? Então, essa foi a dica do hater e hoje vamos ao que interessa. Bom, um dos meus personagens favoritos aí, sem dúvidas, cara, é o John Constantino. Seja pela sua extrema carisma, pelo seu charme, pelo seu filha da putismo, pelo seu egocentrismo, pela sua arrogância, pelo seu grande poder de persuasão e também seu grande poder de fuga, velho. O Constantino é um personagem complexo, é um personagem muito amado e, cara, tem horas que você simplesmente odeia esse filho de uma puta porque o cara é simplesmente um babaca. Muitas das vezes um verdadeiro babaca, arrogante, prepotente. Mano, se quer achar uma pessoa com defeito, é o tal do Constantino. Mas isso não tira nada a mágica, né? Aquela magia que envolve ele, que faz ele um personagem tão incrivelmente incrível. Eu gosto muito dessa atmosfera de mexer com tanto magia quanto esse lado espiritual, sabe? Deus, o diabo, o céu, o inferno, cara. E todas essas coisas que cercam esses temas é simplesmente foda pra caralho. E, velho, vamos falar um pouco aí da origem do Constantino, essas edições aqui da Panini, tá? Que são 41 edições já publicadas pela Panini em capa cartão. Então, felizmente, eu tenho todas aqui, completinhas, até o momento. Sabia, não? John Constantini foi criado por ninguém menos que o Alan Moore. Ele apareceu, rapaz, lá na fase do Monstro do Pântano do Alan Moore, na edição número 37, né? Aqui tá a reedição, volumes 1 e 2. E na edição 37, que vai estar no volume 3 aí, caso você esteja acompanhando o relançamento dessas edições em LWC, está lá o Constantini na edição 37. E o Constantini vai causar muitos problemas pro Monstro do Pântano. Então, de uma hora pra outra, o Constantini se tornou um personagem importante pra saga do Monstro do Pântano do Moore. E, ao mesmo tempo, um personagem que as pessoas gostavam demais, cara. Que, de cara, já foi um cara carismático, que as pessoas pediam mais e mais pra ver o Constantini em ação, nos títulos. Tanto que, alguns anos depois, em 1988, ele ganhou um título próprio com o selo Vértigo, 32 anos atrás. Mais velho até mesmo que eu. E também tem um filme de 2005, que eu considero muito bom com Keanu Reeves. Eu gosto bastante desse filme. Eu me lembro de ir no cinema e falar, cara, que porra foi essa? Basicamente, esse filme aqui é baseado na fase do Garth Ennis ali, que começa agora com mais um relançamento da Panini, que é o Hellblazer Infernal com Hábitos Perigosos. É, mais ou menos, aqui a gente tem um olhar um pouquinho distante do quadrinho pro filme, mas que não deixa de ser muito interessante e muito bom. Particularmente, eu gosto tanto desse filme quanto das HQs. Como eu falei antes, Constantini teve 300 edições pelo selo da Vértigo. Começou em 88 e foi parar só nos novos 52, né? Que é uma nova fase aí, que vocês sabem, que vocês acompanharam. Mas eu não vou citar ela aqui no vídeo, né? Os materiais, colocar isso aqui na ordem de leitura, porque eu acho que não são legais. De verdade, não são. Esse guia de leitura, eu não estou fazendo ele baseado em ordem cronológica, mas sim baseado na ordem dos autores que passaram pelo título ao longo das 300 edições, mas alguns especiais. Eu vou começar, então, mostrando estes especiais que não têm muita importância cronológica, mas que eu acho bem legais de se adquirir. Que começam com passagens sombrias, né? Ele tem o tamanho de um mangá, o que é estranho, e também preto e branco, mas quando eu li esse material aqui, eu gostei bastante dele. Depois a gente tem aqui mais Jamie Delano, né? Com pandemônio. É uma história legal também, que mistura aqui a guerra no Iraque e tal, no Afeganistão, o que é um material muito bom. E também, ó, o queridíssimo Sean Murphy desenhando John Constantine em A Cidade dos Demônios. Ó, o Sy Spencer junto com o Sean Murphy. Três especiais aí que saíram pela Panini, que você pode pegar e ler aí, independente da ordem cronológica, tá? Então, eu vou fazer um guia de leitura baseado nos autores de Hellblazer aí, ao longo de 300 edições. E a gente começa, claro, com Jamie Delano, que é o Hellblazer Origins. Inicialmente, quando a Panini lançou esses materiais, né? Eles lançaram em sete volumes. E, cara, o que deve ter deixado muitas pessoas com toque aí, né? Aquelas pessoas que falaram, não, não vou pegar o LWC, vou ficar com o meu Pisa Bright, que tá uma beleza, que só tá ótimo. E daí vem a Panini e lança o volume 8 de Hellblazer Origins. Por quê? Tem aqui o Jamie Delano. Só que, se você for olhar aqui na contracapa, é a edição número 250 de Hellblazer. Então, o Jamie Delano volta pro título depois de muitos anos pra fazer esse especial A Horrorista e Sangue Ruim. Então, a gente vai da edição número 1 até a edição número 40 com o Jamie Delano, né? Tem alguns especiais aqui que eu não vou mencionar no vídeo, mas, se você tem aí, são edições até recentes que você acha pra comprar ainda. Então, faz o corre se você curte o personagem. Depois do Jamie Delano aí, entra talvez a fase que consagrou o personagem pra sempre aí, pro coração dos fãs, assim, velho. Que é aquele Constantini, filho da puta pra caralho. E, mais do que nunca, começando aqui, velho, com o genial Garf Ennis em Hellblazer Infernal, volume 1, tá? Essa aqui é a primeira edição, a Panini relançou aí o volume 1 em bancas. E o Garf Ennis, ele fica por 8 edições de Hellblazer Infernal, né? Ele assume aí 8 volumes e a gente vai do número 41 até o número 133. Cara, dificilmente tem uma história ruim ou fraca aqui nesse run do Garf Ennis a que eu lembro de não ter gostado quando li e falei assim, nossa, essa foi meio bosta. É esse volume número 6 aqui. Foi o que eu menos gostei do Garf Ennis. E pra aqueles que perguntam, ô, hater, você gosta mais do Garf Ennis ou do Jamie Delano? Porque o Delano tem uma pegada mais verborrágica, né? Tem muitos balões, tem muito papo. Mas, cara, eu sinceramente acho que esses dois autores aqui foram essenciais pra toda a cronologia do Hellblazer. Tudo que a gente vai ver ao longo das 300 edições estão praticamente baseados aqui no Delano e no Garf Ennis. Então eu acho que são materiais incríveis, inconcebíveis, assim, de se dizer, ah, eu gosto do Garf Ennis por causa disso. Ah, eu não gosto do Delano. Cara, não faz isso. Sério. É mesmo, é? E daí a gente vai pra um momento, rapaz, não tão feliz da fase do Hellblazer. Tô falando aqui do Eddie Campbell e também do Paul Jenkins. O Campbell ficou por quatro edições, do volume 85 até o 88. E depois, do 89 pra frente, o Paul Jenkins assumiu o título. Eu, sinceramente, detesto essa fase, velho. E é uma fase com sete encadernados, bicho. Então, eu acho isso aqui... Uma perda de tempo. Eu não consigo gostar de nada apresentado aqui, cara. Muito ruim, tanto que eu tô até dando tempo que até hoje eu nem li aqui o volume 7, que foi o último que saiu pela Panini, tá? Então, moço. A gente vai aqui da edição número 85 com o Eddie Campbell e até o número 128 da série de Hellblazer. Aqui nesse volume 7, eu acho que a Panini poderia ter aproveitado, já que eles fizeram a mesma coisa com o Delano pra lançar um especial com o Paul Jenkins, né? Depois eu até tenho que procurar aqui direito, mas eu acho que eles não fizeram isso. Lá em The Books of Magic número 1 e número 2, de 1997 e também 1998. Agora, aqui nas edições da Panini, a gente tem um salto de edições, né? Porque o Paul Jenkins parou lá na 128. E aqui essa edição, que é o Warren Ellis, que é um dos lançamentos aí da banca, é um material inédito pra mim, tá? Ainda não havia sido publicado pela Panini, então aí é inédito pra grande maioria do pessoal. E daí aqui a gente começa a partir da edição 134. O Warren Ellis vai ficar até a edição 143, quer dizer que a gente vai esperar mais um volume aqui com o Warren Ellis, né? Tem um especial chegando, edição 141, 42, 43, esse especial. E depois a gente tem uns arcos pequenos, né? Que é o Darko Markham, que escreve, eu acho, cara. Aí vai edição 144, 145. E daí, o que eu falei desse salto de edições, né? Eu não me lembro mais aqui como que a Panini organizou, só que se eu não me engano, eles lançaram isso aqui ou dentro da fase do Paul Jenkins, ou do Delano, ou do Garfinis, mas eles não deixaram de publicar, tá? A Panini tá publicando em ordem de autores, né? Não exatamente cronológica, mas não se preocupa que essas edições estão em algum lugar aqui que no momento que eu fui gravar o vídeo eu não consegui encontrar. Agora a gente entra na fase do Brian Azarello. Pois é, da edição número 146 à edição 156, a Panini ainda não publicou. Então essa fase, com o comecinho da fase do Brian Azarello, porque a Panini começou com o congelado, velho. Eles não publicaram esse material anterior, né? Porque... Irineu, você não sabe nem eu. Começaram a fase do Azarello por congelado. O Azarello vai ficar da edição número 146 até a edição número 169. Isso a gente já tá lá nos anos 2000, tá? Em 2001 a 2002 que esse arco. Então você vai vendo aí a cronologia o tanto que é bacana, tá? Então como eu falei, depois que a Panini acabar essa fase do Warren Ellis, né? Vem o Brian Azarello com uma fase inédita aqui pra nós. E depois a gente vai, com certeza, ter o relançamento de congelado, pecados do passado. E também, por último, aqui do Azarello, a gente tem cinzas e pó na cidade dos anjos. São materiais muito interessantes. Aqui o Azarello deu uma ousada muito sinistra. É um arco que não começa muito bem e parece que não vai engrenar, velho. Mas quando você vê o que o cara fez, mano, é simplesmente absurdo. Aqui é uma fase onde o Azarello explora o lado bissexual, por exemplo, do Constantino. Então vocês podem esperar muito sexo, muita sacanagem. Muita baguncinha e muita diversão. E é que o Constantino voltando a ser aquele babaca, aquele cara egocêntrico, aquele cara que no final, velho, ele pode fuder com todo mundo. Mas ele sai ileso de tudo e aqui é mais uma prova muito concreta disso. Agora a gente vai para a fase do Mike Carey. Pois é, o mesmo cara lá de Lucifer, por exemplo. E o Mike Carey, cara, essas edições dele saíram basicamente nas mensais da Vertigo aqui em papel jornal. Quem acompanha o selo Vertigo sabe quais edições são. Eu acho que saíram umas 50 edições desse mix da Vertigo, se eu não estou enganado. Mas dentro dele tem a fase do Mike Carey, que vai do número 175 até o número 215, velho. Daí, meu amigo, da edição 216 até a edição 222, a gente tem mais uma fase que eu considero tão ruim quanto a fase do Paul Jensen. Eu digo que isso só não é pior, porque essa fase só tem dois encadernados, que é a fase da Denise Mina, ou Denise Mina. Eu acho muito ruim. Com o John Constantino e Hellblazer, a empatia é o inimigo e a mácula vermelha. Isso aqui, velho, é de esconder a cara no chão de vergonha. Sinceramente, eu acho fraquíssimo. Não consigo gostar disso aqui, mas nem me pagando, meu amigo. E daí da edição 230 até a edição 240, tá? A gente começa lá no ano de 2007 e vai até 2008. A gente tem a excepcional fase, isso eu posso dizer tranquilamente, do Andy Deagle junto com o Leonardo Manco, velho. Isso aqui, rapaz, é muito bom. E a gente começa com a edição, o passeio. Depois a gente vai pro Mago que ri. E por último, aí fechando a fase do Deagle com o Manco, né? A gente também tem o Giuseppe Camoncoli aqui, que também faz uma participação muito boa na arte. E encerrando aqui a fase do Andy Deagle, que é muito boa, de verdade. E daí, rapaz, a gente começa a entrar naquele declínio, né? Não o declínio da série em si, mas o declínio, o fim da fase Hellblazer no selo vértigo. E daí a gente vem pro Peter Milligan, né? Chegando aqui na edição número 250 e vai até o final, na edição número 300. Aqui é, por exemplo, onde o Constantino casa definitivamente. E é uma personagem muito legal que a gente conhece aqui nessa fase do Milligan. Que vai ser muito importante pra trajetória do Constantino. Aqui a gente tem o Milligan, o Camoncoli voltando e também o Simon Bisley. É um artista que vocês curtem bastante, né? Até teve nas últimas CCXP aí, que eu não sei qual que foi. Mas é o seguinte, essa fase do Peter Milligan, a Panini lançou 6 encadernados. Mas a primeira edição aqui, que começa na edição 261. Quer dizer que faltam algumas coisas aqui do Peter Milligan saírem pela Panini em encadernado, tá? É, da 250 até a 260. Como eu mencionei, existem alguns especiais ainda. E eu procurei separar aqui mesmo uma ordem mais fácil de leitura, né? Sem se preocupar, sem se prender muito a números. Porque, dependendo de algumas edições, a Panini coloca com o mesmo autor. Mesmo sendo lá na frente, cronologicamente falando. Então é esse o videozinho. Espero que vocês curtam este guia de leitura de Hellblazer. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative aí as notificações. Lembrando que os vídeos aqui no canal, dias de quinta e domingo, tá? E, de repente, um vídeo extra aí no meio da semana. Este ainda eu não estou prometendo, tá? Compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Ajude o canal aqui se inscrevendo, né? De repente, favoritando aí esse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!